Gente, uma maternidade precisou ser esvaziada. Você acredita que o incêndio começou numa das salas? Olha só o que aconteceu. Um telefone celular que estava sendo carregado em cima de um colchão. Pode ter começado o fogo. Olha o estado que ficou o lugar. Imagina o desespero. Vamos ver. Pacientes à espera de atendimento registraram uma fumaça em uma das janelas do hospital. O princípio de incêndio aconteceu na sala social do terceiro andar, onde funciona a maternidade do Risoleta Neves. Este taxista estava na porta do hospital e acompanhou a confusão. É uma gritaria geral, né? Todo mundo procurando atendimento médico e tem que sair correndo por causa de incêndio. Uma loucura geral o pessoal correndo aqui pra fora. O incêndio foi controlado por brigadistas do hospital. Somente o terceiro andar do prédio precisou ser evacuado. Não houve vítimas. Mas por medida de segurança, pacientes e acompanhantes que estavam na maternidade foram transferidos para outros setores do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do fogo teria sido um curto-circuito provocado por um celular que estava carregando. A maternidade ficou fechada para limpeza e não há previsão de quando será reaberta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.